Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualista. Espero que estejam todos bem. Recentemente, recebemos via e-mail uma psicografia atribuída ao Grande Mazaropi, realizada pelo médium Carlos de Souza da cidade de Betim, Minas Gerais, do Templo Espiritualista Frutos da Oliveira. Talvez poucas pessoas aqui estejam familiarizadas com a figura do Grande Mazaropi, conhecido como Charles Chaprin brasileiro. Antes de entrarmos na psicografia, vamos relembrar quem ele foi e sua importância. Amâncio Mazaropi, nascido em 9 de abril de 1912 em São Paulo, filho de um taxista e uma empregada doméstica, passou sua infância e adolescência em Taubaté. Seu avô materno, habilidoso tocador de viola caipira, foi uma influência marcante em sua veia artística. Sua incursão nas artes iniciou-se no circo durante a adolescência, expandindo-se para o teatro, rádio e televisão. Mazaropi faleceu aos 69 anos, após uma batalha contra um câncer na medula óssea. Sua morte representou o fim de uma era no cinema brasileiro, deixando um legado que transcendeu as telas e o consagrou como uma figura icônica da cultura nacional. Antes de adentrarmos à psicografia, quero pedir a todos que estejam passando por dificuldades na saúde, financeira, dependência ou tenham queridos nessas situações, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração onde nos reunimos todos os sábados para orar pela cura e libertação. E se ainda não estão inscritos no nosso canal, convido-os a se inscreverem e deixarem o like, assim saberemos que apreciam nosso conteúdo. Agora, adentramos à carta do nosso irmão. Toda a minha vida foi percorrida por um caminho tranquilo, sem grandes preocupações. Momentos simples de alegria preenchiam minha rotina, juntamente com o afeto daqueles ao meu redor. No entanto, em 13 de junho de 1981, meu destino tomou um rumo inesperado ao descobrir que estava enfrentando um câncer na medula óssea, uma jornada que se encerrou em apenas 26 dias. Meu tempo terreno chegou ao fim quando cruzei a fronteira para o outro lado da vida. Enfrentei inúmeras provações e desafios, elementos cruciais do meu contínuo aprendizado. De alguma forma, já pressentia que aquele dia seria o último em minha existência terrena. A capacidade de intuir esses momentos é notável, mesmo que por vezes cause apreensão. Esperei pacientemente pelo momento em que tudo se tornaria escuro, libertando-me do peso que era minha própria existência, marcada pela condição e pela enfermidade. Enquanto aguardava ansiosamente com um corpo dolorido, percebi que havia ultrapassado limiar entre a vida e a morte. Por um longo período, busquei o momento aguardado, sem ter certeza de quando ele ocorreria. Uma incerteza que raramente compreendemos. Ainda me intriga o fato de não ter percebido o exato momento da minha transição, algo que não tive a oportunidade de testemunhar. Meu desencarne foi repentino e quando percebi, já estava envolto por uma vasta escuridão. Pessoas me chamavam pelo nome, mas não conseguia vê-las claramente. A atmosfera ao meu redor era densa e carregada de uma tristeza profunda, como se todas as lágrimas derramadas no mundo tivessem se reunido naquele umbral. Um plano de existência inferior, onde as sombras do sofrimento se manifestavam com avassaladora intensidade. Naquele instante, a escuridão parecia consumir qualquer resquício de luz e esperança que ainda pudesse existir em mim. Minha consciência estava envolta em uma densa névoa, abraçada pela solidão. O impacto da minha nova realidade abalou minha essência, questionando-me como havia chegado a esse lugar desconhecido, tão distante da minha tranquila rotina. Sentia-me perdido em um labirinto de aflições, onde o eco do desespero se fazia ouvir a cada pensamento. Enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi a presença de outras almas sofredoras. Suas vozes eram abafadas pelos gemidos e lamentos que ecoavam nesse limbo. Angústias e tormentos se entrelaçavam no ar, formando um emaranhado de emoções negativas. A sensação de estar aprisionado em um pesadelo sombrio e interminável era avassaladora. Sentia-me impotente diante da atmosfera carregada de tristeza e desesperança. Nesse momento, a percepção da minha própria vulnerabilidade tornou-se quase insuportável. Minha mente era um turbilhão de perguntas sem resposta. Como um homem comum, cujo propósito era trazer alegria e diversão através de seus filmes e personagens, havia chegado a esse abismo obscuro. Enquanto em vida procurei espalhar sorrisos, que destino cruel me aguardava. Minhas emoções se entrelaçavam em um caos de medo e incerteza. Desejava ardentemente encontrar uma luz capaz de dissipar aquelas trevas sufocantes. No meio da escuridão, já não sabia o que fazer ou para onde ir meus pensamentos se misturavam com as memórias da vida que deixei para trás. Recordava-me dos meus filhos, amigos e fãs. A sensação de ter sido arrancado de tudo o que conhecia e amava era devastadora. Meu coração latejava com saudades e ansiava pelos abraços calorosos e pelos sorrisos que iluminavam meus dias naquele lugar sombrio. E avancei sem rumo certo. Cada passo era uma luta contra o medo que me envolvia. A escuridão parecia tocar minha pele, penetrando em minha alma e trazendo à tona todas as minhas angústias mais profundas. Ansiava por uma luz, por um vislumbre de esperança no meio daquele mar de sombras enquanto vagueava. Sentia que aquele era um lugar de sofrimento intenso. Recordava-me dos ensinamentos religiosos que preconizavam uma boa morada para quem praticasse o bem e evitasse o mal. Uma voz suave em meu íntimo sussurrava que a luz era possível. Que havia uma saída daquela escuridão sufocante. Era um fio de fé que me impulsionava a seguir adiante, mesmo quando a desesperança tentava me derrubar. A cada respiração, buscava a força necessária para enfrentar os desafios que se apresentavam. Cada experiência era uma árdua lição, uma oportunidade de crescimento espiritual. Em meio às adversidades, sabia que precisava encontrar a luz no fim do túnel, pois somente ela poderia guiar-me para fora daquele abismo de desespero. Assim, com o coração repleto de coragem e determinação para superar minhas próprias limitações, lançava-me ao desconhecido. Ainda não sabia o que me aguardava, mas estava pronto para enfrentar o desconhecido. Confiantemente, buscava alcançar a paz tão almejada. Mesmo envolto naquele lugar de dor e desilusão, cada passo era uma batalha contra as sombras que tentavam me consumir. Suspiros de desespero permeavam o ar, enquanto minha alma aclamava por um raio de esperança para iluminar meu caminho. A atmosfera densa e carregada pesava sobre mim, testando minha resiliência e força interior. A cada momento, deparava-me com cenas de loucura e desorientação. Almas atormentadas perdiam-se em delírios e ilusões, incapazes de discernir a realidade da fantasia. Vozes sussurrantes penetravam em minha mente, tentando arrastar-me para a escuridão da insanidade. Impulsos insensatos me envolviam como tentáculos, desafiando minha sanidade e expondo minhas fraquezas mais profundas. Sentia-me aprisionado em um turbilhão de pensamentos caóticos, como se minha mente estivesse prestes a despedaçar-se a qualquer momento. À beira do abismo, exausto pelo sofrimento, não encontrava uma saída. Começava a perder toda esperança, achando que permaneceria aprisionado ali por toda a eternidade. Reconhecia que cometi muitos erros durante minha vida. O dinheiro subiu a minha cabeça. A fama e todas as facilidades que a minha posição social me proporcionava eram incríveis. Naquela época, não imaginava que tudo teria um preço tão alto que a vida cobraria de forma implacável. Por isso, digo a vocês, não acreditem que são melhores que os outros apenas por terem mais dinheiro, fama ou poder. Tudo isso pode ser concedido a vocês como um teste para a bondade de suas almas, e a balança universal cobrará de vocês posteriormente. Peço que ponderem em suas relações, sejam bons uns com os outros. Por isso, lhes digo, abracem hoje, expressem o quanto se amam hoje, visitem aqueles que amam hoje, sorriam hoje, amem hoje. Não deixem para amanhã, para depois. O futuro é incerto, ele pode não existir. O único tempo para fazer o que realmente importa é o presente. E se o amanhã não chegar? Que aqueles que vocês amam partam para a eternidade. Façam, abracem, sorriam, perdoem, curem feridas, digam que gostam, provem que gostam, apenas amem. Aproveitem cada segundo para viver intensamente e amar incondicionalmente. Era um dia marcado por profundo sofrimento e arrependimento. Eu me encontrava perdido, sem esperanças de encontrar uma saída. Foi então que, em meio à escuridão, um ser de luz surgiu em meu caminho. Sua energia radiante iluminava o ambiente, e seu sorriso transbordava felicidade. Ele se apresentou como magno. Fiquei atônito ao vê-lo ali, pronto para me resgatar. Perguntei-lhe o motivo de sua aparição, e ele explicou que sua missão era resgatar as almas perdidas nos vales do umbral e levá-las para serem acolhidas e cuidadas em uma colônia de transição. Sem hesitar, decidi acompanhá-lo, e nesse momento tudo mudou. Ao chegar na colônia, fui recebido com amor e cuidado. Acolheram-me como um irmão, e hoje estou empenhado em aprender e crescer nesse novo mundo. Ainda sou um simples aluno, mas desempenhei uma nobre função de cuidar dos irmãos recentemente encarnados, oferecendo-lhes auxílio e apoio. Escrevo esta carta como um alerta para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. A vida terrena é curta e repleta de armadilhas. É fácil deixar-se levar pelas tentações do poder, do dinheiro e da fama, como eu mesmo vivenciei. No entanto, as consequências dessas escolhas podem ser devastadoras. Fico grato por ter encontrado essa nova chance, por poder compartilhar com vocês essa mensagem de reflexão e transformação. Lembre-se, meu amigo, de que você é uma pessoa extraordinariamente valiosa e única aos olhos de Deus. Seja gentil consigo mesmo, cultive o amor próprio e valorize cada conquista. Faça caridade, não importando o quão modesta ela seja. Avance a cada passo nessa jornada fascinante da vida. Mantenha a fé, a esperança e a certeza de que vocês são capazes de superar qualquer obstáculo que surge em seus caminhos. Acreditem em si mesmos, pois o poder de transformar suas vidas e superar qualquer adversidade está dentro de vocês. Que a luz divina esteja com todos vocês, hoje e sempre, com amor, e experienciem o que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais desrespeitar nenhuma religião ou credo. Deus me ama, Deus te ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Esse foi o final da mensagem. O que acharam? Espero que tenham gostado. Obrigado a você que chegou até o final dessa carta. Para eu saber que chegou até aqui, deixe o nome da sua cidade nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Que Deus te abençoe sempre.